Não, o acordo que eles querem é uma coisa que chega a ser absurda. Que era o que a gente tinha pedido no início da sessão. Que todos os sindicalistas pudessem acompanhar, que estão aqui, estarem no plenário e que todos os senadores que quisessem falar, pudessem falar e encaminhar a votação. Não quiseram fazer isso, porque estavam com pressa. E aí, quando a gente tomou uma posição mais radical, aí enfrentaram. Agora eles voltam com essa proposta e dizem que nós podemos votar um destaque. Não, não queremos votar um destaque, nós queremos votar todos os destaques, mas nós queremos pelo menos um destaque aprovado para a matéria voltar para a Câmara. Que é o destaque que se refere ao direito das mulheres grávidas e das mulheres que estão amamentando. De trabalhar em lugar que não seja insalubre. E nem isso eles querem. Então tem.